Seja o que seja, é do mal. Ninguém do bem faz isso por nenhuma razão com quem quer que seja. Não existe essa alternativa. Pode ser até que ela saia e no adesivo do carro dela esteja escrito Jesus Cristo é o Senhor. Mas não é. É só um adesivo. Pode ser que entrevistada ela diga que não perde um culto de domínio. E ela está fazendo isso porque ela está se vingando do traidor maligno, que não sabe ser fiel aos compromissos. E aí ela se torna infiel com o compromisso dela com Jesus e com o Evangelho, de buscar sempre vencer o mal com o bem. E nunca tentar vencer o mal com o mal. Porque quem tenta vencer o mal com o mal, já perdeu. Já perdeu. Guarde isso. Não há como você tentar vencer o mal com o mal. Porque aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. E aquilo que eu faço de mal, Jesus diz que é a minha oferta de armamentos. Sejam eles de que natureza sejam armamentos físicos, como dessa moça, ou os armamentos de mão, de pé, de agressão, ou os verbais, desconstrutivos do caráter. Seja qual seja a arma que eu use, eu posso saber que, equivalentemente a um bumerangue, ela vai me atingir. Isso é inevitável, de acordo com Jesus. Jesus, feriu, será ferido. Venceu o mal com o mal, perdeu. E o mal vai te comer, vai te engolir, tem a ele a cara que tem. Tem gente, inclusive dentro das igrejas, a maioria das pessoas não crê mais nisso. Especialmente nos últimos quatro anos, elas aprenderam, foram catequizadas a tentarem vencer o mal com o mal. É olho por olho, dente por dente. Como o presidente derrotado disse, 15 dias antes da eleição. Estão pensando que nós somos um bando de cordeiros? Nós não somos cordeiros, não. E quando ele falou aquilo, ele disse tudo. Porque tudo que eles, de fato, não são, são cordeiros. E nem são do cordeiro. E nem são enviados pelo cordeiro como cordeiros. Como Jesus diz em Lucas 10. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Os outros, sejam os lobos. Eu que sou de Jesus, sou do Cristo, sou da vida, sou do bem. Não puxo da espada, não tenho arma. Meu escudo é a fé, meu capacete é a salvação, o meu varnecimento, a prova de tudo no meu peito. O meu escudo aplicado no peito, a minha couraça é de justiça. É de justificação e justiça. Andando em Cristo e pela fé, no chão do evangelho da paz. A minha espada é a do espírito, não é física. É uma espada espiritual, que carrega a sabedoria, que carrega a verdade e que carrega a ousadia pacificada daqueles que entenderam que Deus não nos deu o espírito de covardia. Para botar o galho dentro, não. Mas nos deu, todavia, o outro espírito. De covardia, de encolhimento, não. Mas nos deu o espírito de amor. Nos deu o espírito de ousadia, de intrepidez. E nos deu o espírito de justificação. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, povarde eu não sou. Mas eu estou armado com as forças do amor. Amor, intrepidez, coragem e autocontrole. Domínio próprio. Me assenhoreando de mim mesmo no evangelho e no Espírito Santo. Não deixando que as tempestades vazem de mim. Contra ninguém. Porque a tempestade que eu sopro é aquela que volta como um tufão. Me leva e me derruba. Creia nisso. E não brinque com a verdade. Porque a verdade é implacável. Nós nada podemos contra a verdade. Se não exclusivamente em favor da verdade. Vá disso no coração. Vá disso no coração. Vá aquilo in słone global. Vá aquilo em seu sentido.